Olá gente, estou de volta mais uma vez na Casa Belém Maremança para mostrar as grandes novidades que chegaram na nossa loja e dessa vez é tecnologia, tecnologia é quem está mandando no mercado ou seja, chegaram os sons da marca Philips como vocês podem ver aqui esse som com a tecnologia Bluetooth eu comando tudo diretamente no meu smartphone veja só já liguei o som, vou aumentar o volume pelo celular tudo através dos comandos do celular para passar a música também aqui eu escolho a pasta que eu quiser volume e aqui você travou o teclado colocou no bolso ele fica tocando o dia inteiro e você se divertindo na sua festa você só encontra na Casa Belém Maremança e o grande feirão de tecnologia na Casa Belém Maremança não para com essa grande novidade que é o Mini System LG com 2.800 watts de potência e também com a mesma tecnologia Bluetooth direto do meu smartphone eu posso aumentar o volume posso mudar a faixa do lado esquerdo, continuando o espetáculo tem ele, daça do Gabriel teneis de domingo essas tecnologias você só encontra na Casa Belém Maremança é de casa, é da gente